Música Minha dor eu sofrer Pois de pasto Inundas Meu ser Só de ouvir Tua voz De sensível Amor Só de produzir O teu nome Os teus Reducidão Minha dor eu sofrer Pois de pasto Inundas Meu ser Jesus Que doce Nome Que transforme a alegria O mais triste coração Jesus Só o teu nome É capaz De dar ao homem Salvação Só de ouvir Tua voz De sensível Amor Só de produzir O teu nome Que doce Que doce Nome Que doce 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 Salvação É capaz É capaz De dar ao homem Salvação Semida Eu